Ai, seus louculos, vamos lá com suas sandálias e vamos aqui de... Sai Dora, 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 é uma bagunça. Não sei quantas fases são não, mas o outro lado é pequenininho também, o antigão do super nintendo. Vamos lá, episódio 7. Dado do Bebop Rocksteady. Ah, não sei que dava bater. Porra gente. Eu acho que ele me usando amadilhas, arremesso em precipício, arremesso sem cair de um precipício. O que é que ele me jogou no precipício? O que é que ele me jogou no precipício? O que é que ele me jogou no precipício? O que é que ele me jogou no precipício? O que é que ele me jogou no precipício? O que é que ele me jogou no precipício? Ah, mas também. Olha o pulo desse cara de cu. Meu Deus, esse pulo é uma embosta. Tchau Ele saiu correndo sozinho Mano, eu ganhei de tempo Tô tomando meu cu Ai Ai Caralho, foi bom, rápido Foi até fácil Porra, eu bati no bagulho Ai, não acredito Ai, defende Gente A A A A Você é da puta Otoma no meio do cu Me? Ok Must head towards the light Filha da puta Tom, caralho This was for a high risk assignment Caralho Cara, esse branco é chato pra caralho, gente Bicho chato Opo Vem. 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 Eu lembro do filme lá da Dagonia. Melhores amigos, piores problemas. Eu acredito que eu fiz o meu ponto. Eu acredito que eu fiz o meu ponto. Cawabunga! Apareceu aqui na outra tela. Ah, o maluquinho saiu voando com parte do... Eles vão reviver aquele grandão ali de novo pra gente matar. Chato pra caralho aquele bicho.